Pelo resplendor da sua presença, braças de fogo se assentem Eu preciso dessa presença todo dia, todo dia, todo dia, a glória Sua presença faz o coração arrecer, só a sua presença faz o crente vencer E o pavio que fumé que ele vai aquecer, só a sua presença me fará sem ver A glória é boa, é ficar na presença dele Sua presença está neste lugar, eu posso sentir e vou glorificar Ele é poderoso e é Jeová, o impossível para ele não há Ele usa fogo para curar, para batizar, para rebalar Hoje o ar vem sobre as nevas, então abre a boca para lhe exaltar Esse Deus tremendo está aqui com a sua glória Se for preciso, ele para o sol, ele para a lua, ele abre mar, ele fecha mar Se muda gente, se converte gente, ele faz mas que é isso, bate da vitória Sua presença está neste lugar, eu posso sentir e vou glorificar Ele é poderoso e é Jeová, o impossível para ele não há Ele usa fogo para curar, para batizar, para redolar Hoje o ar vem sobre as nevas, então abre a boca para lhe exaltar Este Deus é fogo, mas também é água que mata a sede Ele é médico, se é enfermidade, ele sara Se é depressão, ele usa o sal, se o bravo ele é porta Ele abre porta, até onde não tem parede Sua presença está neste lugar, eu posso sentir e vou glorificar Ele é poderoso e é Jeová, o impossível para ele não há Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar Hoje o ar vem sobre as nevas, então abre a boca para lhe exaltar A presença dele estava na sarçarmente A presença dele estava na formada armente A presença dele estava no caminho de Emaús A presença dele está neste lugar, a glória Sua presença está neste lugar, eu posso sentir e vou glorificar Ele é poderoso e é Jeová, o impossível para ele não há Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar Hoje o ar vem sobre as nevas, então abre a boca para lhe exaltar Uai, seu app de vídeos curtos